Correio! O correio chegou! Correio! O correio já chegou E também cartas do mundo inteiro Eu adoro quando isso acontece Correio! Bugla Bugla! Ué! Aí! Como? Você? Eu? Isso foi engraçado Sua cartinha, Sr. Ugla Bugla Ou melhor, Josh Obrigado, Sr. Ugla Bugla Ou melhor, correio Tchau! Chegou uma cartinha Recebemos uma cartinha Recebemos uma cartinha Recebemos uma cartinha Quem será que mandou? Está de cabeça para baixo Olha! É uma carta de um dos nossos amigos mais divertidos Oi, Josh e Blue Essa é a careta que eu faço E a careta que eu faço Tchau, Josh e Blue Tchau! Que caretas engraçadas Então, qual foi a primeira pista? Cubos de gelo Cubos de gelo, isso Hum E agora, a segunda pista É esse Copo Copo Exatamente Hum Então, estamos tentando descobrir o que a Blue quer comprar Com cubos de gelo E um copo Hum O que acha que a Blue quer comprar? Hum Um copo de gelo? Hum Não Eu acho que temos que achar a terceira pista Correio Correio O Correio chegou Correio O Correio já chegou E também cartas do mundo inteiro Eu adoro quando isso acontece Correio 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Oi, Correio 27 27 o que? 27 selos no meu álbum de selos Olha Uau Olha só quantos selos É uma ótima coleção Obrigado O Steve me ajudou a começar a coleção Uh E chegou uma cartinha Obrigado, Correio Aí Chegou uma cartinha Recebemos 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 uma cartinha Quem será que mandou? Olha! É uma cartinha do nosso amigo Oi, Josh e Blue Eu tô contando meus bichinhos Um 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 Dois Três Quatro Eu tenho quatro bichinhos Tchau, Josh e Blue Eu adoro contar Um Dois Três Quatro Vamos lá Her A Blue acabou de ir pra loja de presentes do Joe Eu amo a loja de presentes Esquindo também vou Um retângulo Com outros dois retângulos aqui embaixo E um pequeno retângulo dentro de cada um deles E assim nós temos os tijolos Qual será a história preferida da Blue agora com tijolos? Bom, eu acho que temos que achar mais pistas de Blue para descobrir isso Correio, correio, correio O correio chegou, vem O correio já chegou e também tartas do mundo inteiro Eu adoro quando isso acontece Correio! Essa é a minha história João e Maria subiram a colina para buscar um e-mail Buscar um e-mail? É, você recebeu um e-mail Até mais! Tchau! Tchau! Não é que recebemos mesmo um e-mail? Nós recebemos e-mail Nós recebemos e-mail Nós recebemos e-mail Quem será que mandou? É um e-mail dos nossos amigos! Oi, Josh! Estamos montando um show de fantoches Sou uma gatinha e perdi minha luvinha Oh, olá! Você viu minha luva? Não, estou atrás de você Aqui estou eu! Tchau! Uau! Eu adorei eles terem inventado a própria história Não é? Blue? Vem! Blue! Loja de presentes Eu adoro aniversários Obrigado, Joe E obrigado, Josh Legal, vamos Todo dia um presente Esquindo presente pra Blue Uau! Pronto! Vamos pra festa de aniversário Correio 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 Tá legal! Vamos receber o correio Correio O correio já chegou E também cartas do mundo inteiro Eu adoro quando isso acontece Correio! 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 Tem uma aniversariante aqui? Ah, tem mesmo? Eu não sei Você sabe Tem uma aniversariante aqui? Ah, é Aí está ela Bom, eu tenho um cartão de aniversário especial Para aniversariante Toda vez Obrigado, Correio Tchau, tchau Ai, Blue, olha só Você ganhou um cartão de aniversário A Blue recebeu um cartão A Blue recebeu um cartão A Blue recebeu um cartão É aniversariante Aí, Blue, olha Meus parabéns, Blue Meus parabéns, Blue Ah, notícia urgente É aniversário da Blue Ah, parabéns para você, Blue Happy birthday, Blue Feliz aniversário E não se esqueça De fazer um pedido Quando soprar as velhinhas Um aniversário muito especial Para a cachorrinha mais esperta Que conheço Eu soube que é o aniversário De uma cachorrinha muito especial hoje Feliz aniversário, Blue É hora de festejar Feliz aniversário, Blue Oh, isso foi tão legal Hora do presente Hora do presente É hora do presente Viva Mas eu ainda não tenho presente para a Blue Temos que achar mais uma pista Para desvendar o que a Blue quer de presente de aniversário Vamos lá Correio 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 O correio chegou Venha O correio já chegou E também cartas do mundo inteiro Eu adoro quando isso acontece Correio Correio Oi, correio Oi, Josh Cartinha para você Obrigado, correio Não tem de quê Chegou uma cartinha Recebemos uma cartinha Recebemos uma cartinha Recebemos uma cartinha Quem será que mandou? Olha, é uma carta dos nossos amigos Oi, Josh Hoje a gente vai fazer uma experiência Pronto? Misturamos vinagre e fermento Faz muita espuma e bolhas, olha Mas que experiência legal Tchau, Josh Tchau, Josh Tchau Isso foi uma experiência muito legal Isso foi uma experiência muito legal Esquidou, também vou Esquidou, também vou Vem Correio 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 O correio chegou O correio já chegou E também cartas do mundo inteiro Eu adoro quando isso acontece Correio Correio Vamos lá Oi, amigão Correspondência Ei, tem alguma coisa diferente em você Mas o que é? Bom, eu não ia falar nada Mas já que você perguntou Eu sou uma pista É Você está olhando para uma pista Eu Muito impressionante Para E você tem um e-mail Tchau Tchau Oh, recebemos um e-mail Nós recebemos e-mail Nós recebemos e-mail Nós recebemos e-mail Quem será que mandou? Olha, é o e-mail das nossas amigas Vamos nos vestir Com essas roupas Histórias inventar E shows apresentar Podemos brincar De esconde a esconde Eu procuro você E você me acha pois Amigos são assim Assim Amigos são assim Tchau, Josh Tchau, Bloom Tchau Sabe, eu mal posso esperar Para a nossa amiga chegar e É o meu telefone Alô? Ah, é a Magenta Está quase chegando? Ótimo Até logo, Magenta Tchau Magenta está quase chegando E nós ainda não achamos A nossa última pista Tá bom Tá bom Vamos usar a mente É isso Nós podemos resolver Uma pista Uma pista É Mais uma pista Falta pouco Falta pouco Só mais uma Uma pista Uma pista Você viu a última pista? Onde? Cadê a pista? No telefone No telefone? Na sua mãe Olha aqui Aqui está A última pista É meu telefone Sabe do que precisamos? Do nosso bloquinho? Sabe tudo Sabe tudo? Isso Tá legal Então vamos desenhar Nosso telefone No nosso bloquinho Um telefone Desenhamos dois retângulos Com os cantos arredondados E um círculo para o botão Um telefone Bom Nós já temos as três pistas Já temos as três pistas Sabe o que isso significa? Que estamos prontos para a Poltrona das ideias Poltrona das ideias É isso Vamos lá Já estamos nela Tá legal Agora que já estamos na Poltrona das ideias Vamos Pensar Tá legal Nós temos que desvendar O que a Blue quer fazer Quando a Magenta chegar aqui E nossas pistas são Eu Josh Um sorriso E Um telefone Então o que a Blue pode querer fazer Quando a Magenta chegar aqui Que tenha Eu Josh Um sorriso E um telefone Ah Ah Bom Será que ela quer que eu Josh Faça o telefone Sorrir Não 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 Tá O que a Blue Quer fazer Que tenha eu Josh O telefone E o sorriso Tirar uma foto Ou Tirar uma foto Talvez Quer saber Acho que precisamos achar a última pista Correio 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 O correio chegou O correio já chegou E também cartas do mundo inteiro Eu adoro quando isso acontece Correio Sabe do que você precisa para se sentir melhor? De que? De uma carta E por acaso eu tenho uma carta bem aqui Legal Obrigado Recebemos uma cartinha Recebemos uma cartinha Recebemos uma cartinha Recebemos uma cartinha Quem será que mandou? Olha É uma cartinha do nosso amigo Oi Josh Eu fiz um cartão de melhoras para você Essa é a Blue E aqui tem um lenço para você Tchau Fica bom logo Obrigado Isso é tão legal Josh Blue Quem será? Sou eu Jill Ali embaixo Olha Ufa Até que enfim Estou esperando vocês terminarem de ler minha história Ah É mesmo Lembra, Blue Nós não terminamos de ler essa história Preciso que virem essa página Para eu saber o que acontece depois Ah Me desculpe É que Chegaram os amigos E sabe Eu não estou me sentindo muito bem Hum Ai Que tal terminarmos de ler mais essa história E depois procuramos mais pistas de Blue Tá A Blue está certa A melhor maneira de a gente ler um livro É se a gente Entrar nele Blue Skindor Também Correio 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 O Correio chegou Vamos crescer Quero dizer Correio O Correio já chegou E também cartas do mundo inteiro Eu adoro quando isso acontece Correio Correio E aí, Correio Peraí, você cresceu desde ontem? Talvez um pouquinho Vamos ver Olha só isso Você cresceu também E não é só isso Eu tenho uma carta para você Obrigado De nada Olha, chegou uma cartinha Recebemos uma cartinha Recebemos uma cartinha Recebemos uma cartinha Quem será que mandou? Olha, é uma cartinha da nossa amiguinha Oi, Josh Essa é minha árvore de medida Eu já fui dessa altura Mas agora sou dessa E talvez um dia eu seja dessa Mas isso vai levar muito tempo Tchau, Josh Tchau Uau Nossos amigos estão crescendo todo dia E isso é muito legal, você não acha? Ainda temos que descobrir do que a Blue quer brincar hoje É melhor achar a última pista Blue? Vem cá Aí, Magenta Que tal você vestir uma fantasia de rato para a festa? Ah Correio Ah, o correio Certo, vocês duas vistam suas fantasias E nos encontramos aqui mais tarde Para dançarmos a dança do limbo Mas antes O correio chegou Correio O correio já chegou E também cartas do mundo inteiro Eu adoro quando isso acontece Correio Vem Oi, Josh O que acha da minha fantasia? Você é uma cartinha, não é mesmo? E por falar nisso, você tem um e-mail Oh Recebi um e-mail Obrigado, correio Não há de quê Tchau Tchau Nós recebemos um e-mail Nós recebemos e-mail Nós recebemos e-mail Nós recebemos e-mail Quem será que mandou? É um e-mail da nossa amiguinha Oi, Josh Oi, Blue Querem ver minha fantasia? Eu sou uma coelhinha Tchau, Josh Tchau, Blue Uau Que fantasia mais divertida Eu preciso da minha fantasia Para a festa fantasia Para dançar a dança do limbo Vem comigo Uau Uau Dança do limbo não pode demorar Por debaixo vamos passar Quanto pode abaixar Demais Olha, muito obrigado por sua ajuda hoje Já é hora de ir embora Só mais uma canção Agora Obrigado, amiguinho Que usou a cabeça Não se esqueça Quando usamos a mente Vamos um passo à frente Nós podemos resolver O que precisamos Tchau, tchau Até a próxima Alien partindo para uma galáxia distante Até a próxima Tchau 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 Tchau